Olá amigos do canal receitas do vozão tudo bem com vocês hoje iremos fazer uma receita de 100 quilos o que se desmancha na boca vamos para os ingredientes 3 xícaras de amido de milho e 4 colheres de leite ninho e meia caixa de leite condensado 3 colheres de manteiga margarina eu estou botando margarina agora vamos a mistura pronto agora vamos meter a mão na massa mesmo mexer bem até ficar bem homogênea tá ficando bem um ponto pronto o ponto da massa é isso ó bem lisinha não prega nas mãos vamos começar fazer as bolinhas e aqui terminamos já de fazer as bolinhas agora vamos dar uma amassadinha para ficar essa marquinha do garfo nas bolinhas fica mais achatadinha fica mais bonitinha terminamos já de amassar agora vamos levar ao forno que já está pré-aquecido a 15 minutos a 180 graus pronto, tiramos do forno já está bem óleo bem torradinho embaixo em cima é assim branco mesmo fica branco mesmo só um pouquinho creme um pouquinho passou 15 minutos o forno a 180 graus pronto, finalizamos a receita agora vamos para o teste de São Tomé partiu uma delícia desmanchou na burra sensacional gostei muito agora peço que vocês repitam essa receita em casa e vou fazer aquele pedido de sempre se vocês puderem inscreva-se no canal deixe o seu like compartilhe com os amigos e a família e ative o sininho para receber as próximas receitas e muito obrigado e até a próxima e aí e aí